Na primeira reportagem do quadro Profissões, você vai saber como é o universo do programador de jogos, uma das profissões do futuro. O mercado brasileiro de jogos tem um crescimento anual de 7% e fatura acima de 1 bilhão de reais. O programador de games pode criar jogos que chegam ao mercado interno e até mesmo a outros países. Não perca amanhã no Notícia da Manhã, na estreia do nosso quadro Profissões.